Música Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox e hoje eu tenho muitas notícias legais pra contar pra vocês e bastante novidades Algumas não são tão boas, são bem tristes inclusive, mas são coisas que acontecem na plataforma Xbox E que a gente tem que comentar aqui também, né galera? Afinal, não só coisas boas acontecem o tempo todo no mundo Mas também tem umas notícias excelentes como, por exemplo, você sabia que você pode concorrer a um Xbox Series X E talvez ganhar aí de graça, meu amigo, sem pagar nada Você só vai ter que fazer uma coisa que eu já vou mostrar pra vocês o que é, beleza? Então bora lá, meus queridos, ao que interessa nesse vídeo aqui que são as notícias sobre Xbox E pra começar, a triste notícia que eu quero trazer pra vocês é que alguns jogos estão saindo do Xbox Game Pass em fevereiro Infelizmente, né? Essa notícia triste do vídeo, né? Nós temos aí alguns jogos saindo agora dia 15 de fevereiro do Xbox Game Pass E também sairão dos consoles e do PC Nós temos o The Blob saindo aí nos consoles, né? Nós temos o Ninja Gaiden 2 também saindo aí nos consoles Xbox One, Xbox Series X, enfim O World of War está saindo dos PCs também, certo? Então no Game Pass você não poderá jogar esses jogos aí, tá? No dia 15 E também no dia 16, saindo do catálogo do Game Pass Nós temos o Shadow of the Damage Que é da EA Play E é engraçado porque a EA Play vai continuar Mas o jogo vai sair do catálogo Eu não consigo entender o porquê Isso tá me cheirando, galera, que o Shadow of the Damage deixará os consoles Ou seja, é provável que a versão digital deixe de ser vendida nos consoles Porque tá muito estranho isso aqui, tá? Se o jogo é da EA Play, ele deveria continuar no Game Pass Já que a EA Play ainda faz parte do Game Pass Então tá muito estranho Eu peço pra você aí que curte o jogo Que ainda não tenha uma cópia dele Se puder, já compre, né? Pra garantir Também fique atento Porque como ele vai sair dia 16 de fevereiro Pode ser que antes de sair Eles lancem alguma promoção pra vender o jogo mais barato Caso a minha teoria de que o jogo possa sair da loja Esteja certo É capaz que realmente Não tenhamos mais esse jogo na loja Até o dia 15 Aliás, até o dia 16 de fevereiro Beleza? Essa aqui é a primeira notícia aí Notícia bem ruim mesmo, né, galera? Mas tá aí pra vocês A próxima notícia também relacionada aí ao Xbox Game Pass É uma notícia muito boa Microsoft anuncia os primeiros jogos do Xbox Game Pass para fevereiro Então tem jogo saindo, mas também tem jogo chegando Isso que importa, né, galera? E aqui está dizendo o seguinte Que os jogos que estão chegando, né? São esses que vocês estão vendo Ghost of a Tale Que vai chegar aí dia 4 de fevereiro para PC O Project Winter Que vai chegar 4 de fevereiro para consoles PC e Android Ou seja, vai chegar no X-Cloud também O The Falconer Que também está chegando aí para consoles PC e Android Dia 4 de fevereiro Final Fantasy 12 Chegando aí para 11 de fevereiro nos consoles e PC E também o Jurassic World Evolution Chegando dia 11 de fevereiro Consoles e Android O Stealth Inc. 2 Não sei se esse jogo é bom, não conheço Está chegando aí dia 11 de fevereiro Nos consoles Android O Wolfenstein e Ong Blood A versão do X-Cloud está chegando dia 11 de fevereiro Também Então ótimas notícias de jogos chegando aí E mais uma notícia boa, né, galera? Segundo o próprio anúncio da Microsoft Oficial, né? Está chegando aí jogos novos com toque na tela O que é isso? Como assim, aliado? Sabe aquele jogo que não precisa de controle? Que você vai poder ligar aí o X-Cloud E simplesmente jogar, né? Sem precisar colocar controle via Bluetooth Nada? Só pelo toque da tela? Então, agora vai chegar mais 13 títulos Que você poderá jogar aí via X-Cloud Direto do seu celular Só tocando na tela Aliados, eu já ouvi falar alguma coisa Sobre isso aqui no canal Sim, galera Tem mais vídeos aqui, ó Onde você não precisa de controle pra jogar Tá? Que eu já fiz 22 jogos, ó Eu fiz um vídeo aqui mostrando os 22 jogos Que estão disponíveis E além desses 22 Agora chegaram aí Esses daqui, né? Que são mais 13 títulos aí E quais são esses títulos? Pelo amor de Deus, me fale Aqui está, galera O Donut Count O The Enter Enter The Gungeon O Fractory Mines O Monster Sanctuary O River City Girls O The Dark Crystal O The Walking Dead New Frontier Episódio 1 O The Walking Dead Michonne Eu acho que episódio 1 Deve ser todos, né? Deve ter todos aqui O The Walking Dead Season 2 O The Walking Dead The Complex First Season Né? A primeira temporada O Toho Luna Knights What Remains of Edith Finch Desculpem o inglês, tá, galera? Eu sei, o inglês é ruim mesmo Mas tá aí O Edith Finch É um jogo muito bom Muito divertido E o Yes, Your Grace Esses jogos aí Estão confirmados Pela Microsoft Que estão aí No X-Cloud E não precisam de controle Você pode jogar Simplesmente tocando Na tela do seu celular Beleza? Mass Effect Legendary Edition Chega em maio E recebe novas informações E aqui está, ó No final de 2020 A BioWare EA anunciaram Mass Effect Legendary Edition Uma super coleção Com os jogos Mass Effect Mass Effect 2 E Mass Effect 3 Que receberão uma modernização Para que se apresentem melhor Nos atuais consoles Dentre as melhorias prometidas Estão resolução 4K Frame Rate Mais estável Bem como melhores texturas E iluminação Além disso Os jogos virão Com seus conteúdos completos Do single player O que significa Contarão com todos os DLCs Lançados Olha que legal Pra quem curte Aí vai ser um prato cheio Relembrar o jogo, né? Quanto ao seu conteúdo Mass Effect Legendary Edition Inclui 3 jogos completos Com seu conteúdo single player E mais 40 DLCs Que foram lançados Para eles Já em relação As melhorias Será possível escolher Dentre o modo Favorecer qualidade Para aumentar resolução Ou favorecer taxa de quadros Para aumentar seu FPS Além disso Foram feitos Aprimoramentos na mira O equilíbrio das armas Os efeitos de som As entradas de controle E o comportamento Do esquadrão O comportamento de cobertura E câmeras do jogo Ou seja Os caras trouxeram Uma porrada de melhoria Aí no jogo Além de trazer Todo esse novo conteúdo Pra gente aí de volta Ainda no campo das melhorias Será possível jogar Com a icônica Comandante Shepard De Mass Effect 3 Em todos os títulos Olha que legal As ferramentas de personalização Estarão com Os recursos de cabelo Maquiagem Cor de olhos E tons de pele Aprimorados Quanto às atualizações visuais Os jogadores receberão Atualizações de modelos Shaders Efeitos Iluminação Profundidade de campo Aprimorados Além de áudio De resolução máxima E além dessa notícia Que dessa informação Nós temos também aqui Que a BioWare Está explicando A falta de multiplayer Em Mass Effect Legendary Edition Ou seja Parece que não vai ter Multiplayer Como tinha Se eu não me engano No terceiro game Da série Beleza? Hoje A BioWare Finalmente revelou A data de lançamento De Mass Effect Legendary Edition E assim como A falta de legendas Em português brasileiro Tá? E uma das coisas Que eu acho que Realmente a BioWare Tá dando bola fora Tá? Eu acho que Tem que ter no mínimo Uma legenda Pelo tamanho da legião De fãs de Mass Effect Que tem no Brasil Eu acho que era Obrigação deles Dublarem o jogo Não só legendar Tá? Mas pelo menos Uma legenda Em português Tem que ter Né galera Será que vai lançar Sem isso Pela informação Que a gente está Tendo aqui Parece que não vai ter Vai fazer falta A legenda Em português brasileiro Os jogadores Também sentirão falta Do modo multiplayer De Mass Effect 3 Que foi confirmado Que não fará parte Da coleção O estúdio deixou claro Que a Legendary Edition Irá conter apenas O conteúdo single player Em entrevista Ao site Game Informer Kevin Mick Diretor de ambiente E personagem E Mack Walters Diretor de projeto Explicaram o motivo De não adicionar O conteúdo multiplayer Eu acho que eu já sei Esse motivo Tá galera? O ponto central Foi toda problemática Em manter O modo ativo E balanceado Sendo que o grande Atrativo desse Retorno Aos jogos clássicos É reviver a história épica De forma melhorada Dessa forma Todos os esforços Foram concentrados nisso Eu sinto Aqui diz eles né Eu sinto Fortemente Que escolhemos As coisas pelas quais A maioria dos nossos fãs São mais apaixonados Sobre o multiplayer Foi muito difícil Fazer com que Todos os sistemas online Funcionassem E funcionassem bem Seria uma outra Grande tarefa Ou seja Além dos caras Terem problemas Em relação A fazer o jogo Funcionar online Eles ainda estão Tendo problema Em fazer funcionar online Bem né Então eles Provavelmente Não querem também Ficar cuidando de servidor E não querem também Ficar dando suporte a isso Quando você lança Um jogo online Você tem que ficar Atualizando Melhorando sempre Cuidando do servidor E tudo mais Eu acho que eles não quiseram Ter esse trabalho Até porque não é pra isso Que eles estão lançando O jogo Segundo o que a própria matéria Vai nos mostrar agora Mas ao mesmo tempo Há muitas logísticas envolvidas Economia é construída Em forma completamente diferente De forma completamente diferente Em seguida Em seguida surgiram perguntas como Oferecemos suporte Após lançamento E quantas pessoas Que ainda estão jogando Multiplayer hoje Né Será que tentamos encontrar Uma maneira de Alguma forma Fazer crossplay Entre PS3 e PS4 Por exemplo Ou seja O jogo parece que vai sair Também para Xbox E Playstation Aí tá Tanto Xbox One Quanto Series S PSX e Playstation 3 e 4 Não sei se vai sair Para Playstation 5 Mas acredito que sim Mas pelo que eles estão Dizendo aqui Parece que vai sair Também aí Nas plataformas Do Playstation Com tantas problemáticas Envolvidas Os desenvolvedores Preferiram focar No modo single player E modernizá-lo Da melhor forma possível Mas Effect Legendary Edition Será lançado No dia 14 de maio Para Xbox One Xbox Series X S E os novos consoles Também receberão Algum tipo de Otimização específica Através Da retro Compatibilidade Beleza Então Essa versão Que eles estão lançando É a versão do Xbox One Que vai ter melhorias Para Xbox Series S Pelo que eu tô entendendo Do que eu li aí O texto Beleza pessoal Então tá aí Mais um jogo aí Sendo relançado Sendo remasterizado Para trazer o conteúdo Clássico e épico Da história Que esse jogo Representa E galera Eu não curto tá Os jogos da BioWare Não gosto sinceramente Não é o forte Para mim Sinceramente Nunca gostei Desde a época do 360 Mas não é porque eu não gosto Que não quer dizer Que seja bom tá Eu acho que é um jogo De qualidade Eu acho que é um jogo Que tem uma legião De fãs apaixonados E não é por acaso Porém Não é do meu gosto Só isso É um gênero de jogo Que não me agrada Beleza galera Mas eu fico feliz Por você que gosta E vai ter aí Um remaster Pena que talvez Não vai ser em português BR Se isso se confirmar mesmo Vai ser bastante chato Na minha opinião Beleza E galera Aqui nós temos também O Microsoft Flight Simulator No Xbox Series XS Não será reduzido Ou simplificado Os caras não vão dar Downgrade no jogo Não O jogo vai vir Bonitinho Redondinho Do jeito que roda No PC Segundo a informação Aqui do site Se você está guardando Ansiosamente O Flight Simulator Para chegar ao Xbox Series X Esse ano Ficará satisfeito Em saber que o líder Do jogo George Newman Confirmou recentemente Que terá aparência E desempenho excelente Nos consoles de nova geração Em entrevista recente A Twin Infinity Newman falou Sobre a transição Do jogo Para o console E como a experiência Será mantida Na mais autêntica Possível Ele sugere Que haverá diferenças Entre as versões Xbox Series X e S Mas permanece confiante De que ambas Manterão ótima experiência Junto com cross saves De PC Então sim Vai ter alguma diferença Mas parece que não vai ser Downgrade Parece que vai ser Em relação Aquele lance De 4K Que o Xbox Series S Não tem E o Xbox Series X Tem pelo que eu estou Entendendo aqui Dependendo de qual você comprou Será como ter PCs Com placas de vídeo Diferente Mas você pode fazer ajustes Vai ficar ótimo Vai ter um ótimo desempenho E também é cross play O que é bom Para você poder jogar No Xbox E com seu salvamento Na nuvem Você pode ir para o PC E continuar jogando Isso é bacana Embora tenha sido dito Que o foco principal Tem sido certificar-se De que como funciona bem No Xbox Com ênfase em garantir Que a taxa de quadros Do jogo seja mantido Facilitar os novatos Também tem sido Uma prioridade Para Newman E a equipe No Xbox Previmos que muitas pessoas Nunca pilotaram um avião Talvez eles voaram Em aviões Em jogos de ação Mas não realmente É a mesma coisa Então vamos tentar Torná-lo o mais elegante Possível Mais uma vez Nunca vamos emburrecer Simplificar o simulador Mas existem algumas partes De integração Que podemos fazer melhor Vemos os tutoriais Um pouco Tantas pessoas os jogam E eles são bastante acessíveis Mas provavelmente Podemos fazer um trabalho melhor Para torná-lo ainda menos Assustador Para um recém-chegado E dar-lhe Pequenas Coisas pequenas Para realmente aprender Isso aqui é importante Galera Porque eles Deixando o jogo Um pouco mais intuitivo Deixando o jogo Um pouquinho mais fácil De compreender Ajuda Que pessoas Que não são muito ligadas Ao gênero Acabem se aproximando E só abre Um leque de possibilidades Para novas pessoas Poderem estar conhecendo O jogo Eu acho que é sempre bom Quando o jogo Consegue fazer isso Tirar aquela coisa De que só Os caras que são muito bons Os profissionais No jogo Consiga se dar bem Mas que também Os novatos Consigam aprender E se torne amanhã Um desses profissionais Entre aspas Beleza galera Então tá aí Tá sendo aí Um simulador de voo Interessante Que vai chegar Rodando como roda No PC Claro que com algumas Mudanças ajustáveis Por causa que o Series S É um pouquinho diferente Aí né Em relação Ao comparativo Com o Series X E o legal É que os dois Você que tiver Qualquer um dos dois Aí que tiver o jogo Vai poder continuar Jogando no PC Caso queira né Mudar pro PC Depois Ou enfim Você vai ter uma cópia Do jogo Pra jogar Onde bem quiser Beleza E a próxima notícia Que galera Notícia mais fantástica Desse vídeo Acredito eu Notícia espetacular Xbox Brasil Está oferecendo Series X De graça Junto com A Taco Bell Tente a sorte E o que que está acontecendo Galera Para quem não sabe Xbox Brasil Está oferecendo aí Como já disse Ali a matéria Aqui nós temos O Instagram Do Xbox Brasil Oferecendo Que você Que queira ganhar Um Xbox Series X Possa então Concorrer Obtendo aí Um Taco Bell E como que é isso Aliados Aqui está a postagem No Instagram deles E aí diz o seguinte Está afim de concorrer A um Xbox Series X Mais seis meses De Game Pass Ultimate Compre um Big Bell Box No Taco Bell Brasil Eles marcaram aqui Onde tem que comprar E cadastre o cupom Fiscal no site Da promoção A cada um Big Bell Box Você ganha Um número da sorte Não perca essa chance E corra Porque é só Em fevereiro Saiba mais No link Da nossa biografia E aí eles colocam Umas regras Tudo mais Então eu sugiro Que você aí Que tem O Instagram Dá uma abridinha aí Caso você está Meio ausente Dá uma entrada lá Mano Tenta participar Tenta comprar O Taco Bell De repente Você pode tirar A sorte grande Além de estar comprando Um produto Que talvez você goste Você também vai estar Concorrendo A um Xbox Series X E todas as normas E tudo mais Está lá No Instagram Oficial Do Xbox Brasil Beleza galera Então essas aqui São as notícias Do vídeo de hoje Meus amigos Fico muito feliz Que você ficou comigo Aqui até o final Já deu o seu like Muito obrigado Você também que se inscreveu Muito obrigado Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Tchau 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 Tchau